Vambora começar, pessoal, mais uma live. Muito tempo que eu não jogo esse jogo. Tudo começou como um dia ordinário em SEPTEMBER, um dia ordinário em Raccoon City, uma cidade controlada por Umbrella. Ninguém tentava oposá-los, e essa falta de força finalmente levaria à sua destruição. Eu acho que eles tinham que lidar com as consequências de suas ações, mas não teria perdão. Não teria perdão. Se apenas eles tinham o poder de lutar. É verdade, que quando as ruas de justiça começam a vir, nada pode impedir eles. Nada. Isso foi a última chance da Raccoon City, e Mila. Minha última escapada. Minha última é a Raccoon City, e Mila. Minha última é a Raccoon City. 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 Vamos lá, Víctoria! Vamos fazer isso! Vamos! Vamos, vamos, vamos! Fale! Vem, Víctor! Son of a... Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Não! Não! Onde estão eles? Vamos! Vamos! Aqui, você vai! This... die! Você quer em mais? Vamos! shipiro! A CIDADE NO BRASIL 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 um cara que tem eu meu tio Miguel e Alessandro tem que tirar um dia para você me ensinar você joga mais tempo que ele já então tá certo então vou tirar um dia aí para você me ensinar ou você vem aqui em casa eu instalo você vem aqui ou vou aí na tua casa ó o Então, vou tirar um dia pra tudo ensinar, então. E aí? Não! O novo tá agarrando, tá dando delay, o som tá bom, o som do microfone tá bom. Pode kickback aí. Tchau, tchau. 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 Agora eu acho que vai ficar um pouco melhor. Tchau. Tchau. E aí, canal Ultimate Attack, bem-vindo, cara. Seja bem-vindo de volta aí no canal. Fiquei um tempo sem fazer live, agora eu tô voltando. Pra mim é uma honra ter você aí, brother. Ela tava fora de live uns tempos aí. Aí eu tenho dois canais, eu tenho um de jogo e tenho um bíblico, entendeu? Eu faço live de oração toda meia-noite. J-Jil! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Maybe I'll die. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Aí. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 S.T.A.R.S. 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 Tchau, tchau. Vou ter que voltar lá na 3d para esquecer qual é o... Aquecer... 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos embora, é o certo de gerar. Ai, vai chutar. Ai, vai chutar. Ai, vai chutar. Eu sabia que era você! Ai, vai chutar. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos quebrar a cabeça agora. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Música 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 Confirmed All personnel, evacue Immediately Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 BOMBOARA BOMBOARA PESSOAL A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 System overheating. Enter cooldown mode. Tchau. 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 Over here! Jean! 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 Je ne-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e! I guess we're all set. Ok, então, vamos sair daqui. Oh, não... Está aqui. É hora de ir. É hora de ir. É hora de ir. É hora de ir. Essa vez, eles foram tão longe. E agora temos um turno de avanços. Parece que o Presidente e o Conselho Federal têm passado o seu trabalho. O que é rápido? Rápido muito exame para nos olhos nisso. Muito exame, né? Então é um ano que eu não jogo isso Vou ganhar um ano ou uns 10 meses, não sei Desde quando eu parei de fazer o Ivo nunca mais joguei Valeu Rodrigão Valeu Thales Valeu Verdugo Pessoal que apareceu aí na live, sou grato pra caramba Vou encerrar a live porque daqui a pouco vou começar a outra no outro canal A live de oração Estão todos convidados, quem estiver assistindo E é no outro canal, é o canal DC Francismado Só botar lá na busca, DC Francismado vai estar um símbolo de uma bíblia Valeu então, fiquem com Deus, valeu e tchau 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 Tchau